Avenida Maria Quitéria, cruzamento com a rua Carlos Valadares, se vocês observam aqui O trânsito aqui nesse local deverá fluir normalmente a partir de hoje Já que sempre existia aqui um grande engarrafamento Aqui está o cruzamento da Carlos Valadares com a Maria Quitéria E a Prefeitura já fechou aqui os retornos Esse retorno aqui em frente ao Mercantil E logo lá frente em frente ao CMDI, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Também está fechado o retorno Então os carros agora podem adentrar a rua 1º de maio e retornar aqui pela Carlos Valadares Como também podem convergir à esquerda aqui em direção ao Centro Comercial de Feira de Santana Então a partir de hoje o trânsito deverá melhorar na Avenida Maria Quitéria Aqui próximo ao Hospital Dom Pedro de Alcântara Mercantil Rodrigues Repórter Ney Silva e o trânsito na cidade